E por que bate feliz quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas suas mãos te seguindo Mas mesmo assim foge de mim Meu coração Não sei por que bate feliz quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas suas mãos te seguindo Mas mesmo assim foge de mim Mas se tu soubesse como eu sou tão carinhoso Muito, muito que te quero E como é sincero meu amor Sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me demora o coração E só assim então Serei feliz Vem, 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 vem Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero meu amor Sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão E me demora o coração Só assim então Serei feliz Vem feliz Meu coração Meu coração Amém.